Fala galera do canal Prochampo Corrida. Depois da vinheta eu te conto como é que foi o treino de hoje. 24 quilômetros com esse tênis aqui. Quer saber como é que foi? Depois da vinheta. Fala galera do canal Prochampo Corrida. Aqui é a volta do Teno Seu amigo todos os dias. E hoje nós saímos na chuva pra fazer um treino de 15 quilômetros e acabamos fazendo um treino de 24 km com esse tênis aqui. Vou até muito muito confortável a partir do quilômetro 15. Já no quilômetro 20 e no quilômetro 21 muito bom. E no quilômetro 22 eu parei e vim caminhando dois. Perto do Olímpico rastro ele fica a desejar em termos de de conforto na caminhada depois dos 22 quilômetros. É um tênis aqui que eu tô correndo com ele acima de de 8 quilos. Aliás não 9 quilos. Que o meu peso ideal de corredor mesmo pra preparar com uma maratona com uma maratona é 68. Eu tô com 78 10 quilos. E eu senti um pouco que eu caminhei muito pra fazer esses 24 24 quilômetros. Foi em 2 horas e 1. Mas eu no meu peso ideal ele eu corro a maratona tranquilo com ele com esse aqui. porque mesmo eu sentindo não tanto o conforto que eu senti no Olímpico rastro eu senti também nele não senti o asfalto senti o amortecimento mas o amortecimento do rastro é muito melhor do que ele e também o cabedal do rastro também é muito mais respirável. mas é um tênis aí voltadíssimo pra maratona e pra treino de rodagem. Também nesses 2 quilômetros que eu vi caminhando eu percebi também que o tênis é muito bom pra quem tá com cima do peso e também pra quem tá querendo um tênis pra academia e pra caminhar. Olha se você tá com sobrepeso fique tranquilo é um tênis aí muito top pra você começar aí no mundo da corrida. e espere a chegada na Black Friday e também lá na meia-noite que você vai encontrar esse tênis aqui abaixo de 200 reais. Esse tênis aqui Duramos 2.0 ou Duramos 10 é indicadíssimo pra corredores também pra quem faz treino de rodagem aqueles treinos longos como eu fiz hoje treino de 24 quilômetros eu faria 32 quilômetros tranquilo. Só não fiz porque eu senti um pouquinho uma dozinha na coxa amanhã eu não vou correr vou correr só sexta-feira eu faço aeróbico e sábado à noite eu faço mais 20 quilômetros com ele pra gente terminar aqui o review desse tênis aqui. Se você ainda não inscrito no canal se inscreve no canal aperta o sininho de notificações agora aperta todos deixa o seu like deixa o seu deslike o seu comentário falando aí o que você acha do tênis Duramos 2.0 que é o mesmo Duramos 10. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau 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 Tchau